E então, vamos logo ao que interessa o assunto. Você sabe que eu posso te conceder qualquer desejo. Quer uma moça? Sim. Você gostaria, digamos, de uma boa garrafa de vinho? Sim. Garrafa de vinho? Chirinho. Garrafa de vinho? Chirinho. Isso, é isso, exatamente o que eu necessitava. Bem, parece que no fim das contas, de nada me adiantou o chirinho, chirinho, do diabo. Mas para mim sim. Serviu para te levar, Maru. É. Vinho. Música Obrigado.